Na trilha do pódio Uma disputa muito emocionante, a gente vai falar sobre isso Mas seja muito bem-vinda A nossa Viviane Jungblut Ela que tem o sobrenome mais difícil da delegação brasileira Mas agora eu sei de cor esse sobrenome Vivi, seja bem-vinda E se eu errar o Jungblut, você me corrija Boa tarde, boa tarde para todo mundo É uma felicidade muito grande Estar participando aqui Muito, muito obrigada Até porque você praticamente Você garantiu a bagalhagem neste mês A gente está fazendo essa entrevista em junho de 2021 Vivi, que teve coronavírus Não conseguiu participar da seletiva olímpica No Parque Aquático Maria Lenk E aí teve de esperar Todo esse processo da recuperação da doença Para fazer uma repescagem E olha, muito difícil Vivi, eu te admiro demais Porque assim, por dois motivos O primeiro porque você com certeza acompanhou A seletiva, que durou a semana inteira Então aquela apreensão de ver o pessoal Batendo o tempo da sua prova E sabendo o quanto que você deveria fazer ali Claro que já existe o índice Se você tem de bater Mas você tinha ali duas concorrentes fortes Então eu queria que você falasse um pouquinho Como foi a sensação De ter conseguido se recuperar da Covid De estar bem hoje E que bom É bom te ver feliz Bom te ver recuperada E assistir de camarote essa disputa Como é que foi isso? Foi difícil Foi bem complicado Na verdade, sua seletiva Foi adiada Praticamente um ano e dois meses Era para ter sido em abril do ano passado Então ela foi adiada por um ano Quando estava chegando pertinho Infelizmente eu testei positivo E foi uma semana bem difícil Eu estava treinando no Rio Quando eu testei positivo Então eu fiquei em isolamento lá mesmo Eu fiquei em isolamento no hotel O hotel que dava Que era em frente à Maria Lenke Então todo dia eu abria a janela E via o Parque Olímpico E eu não podia estar lá Então foi uma semana difícil E aí depois A próxima semana Quando eu voltei para casa Eu acompanhei a seletiva Acompanhei a minha prova de casa E também foi mais um dia difícil Eu sabia que eu estava muito bem preparada Para nadar 1.500 No dia da seletiva mesmo Mas eu não tinha muita escolha Eu não tinha o que fazer Eu não podia nadar Então o jeito foi Tentar manter a calma E voltar para outro dia Para treinar com tudo Com reta final E eu agradeci muito A CBDA pela oportunidade De ter feito essa repescagem Para quem testou positivo Então graças a Deus Eu tive essa segunda chance E deu tudo certo Não, foi demais E para o pessoal Que não está acostumado A acompanhar a natação Você nadar sozinho Porque teus adversários Estão ali puxando Você tem um parâmetro E para você ter essa motivação De nadar sozinha Claro que você é experiente Tem a noção do teu ritmo Ali das viradas Essa chegada Vou mais forte Vou mais fraco Mas assim Também devia bater Uma ansiedade ali Naquele momento E eu queria saber Como é que você teve De lidar com essa questão De nadar sozinha Sem suas adversárias E mesmo assim Vivi arrasou E bateu o tempo O índice É fácil nadar sozinha A gente realmente Perde o parâmetro Das adversárias Mas era uma coisa Que eu já vinha treinando Essa reta final Desde março Na verdade Que eu já estava Treinando sozinha Então era eu Comigo mesma E eu contra o relógio Eu já vinha treinando Bastante Em cima do ritmo De prova E frequência De braçados Então isso foi ficando Já um pouco automático Eu já sabia O que eu tinha que fazer Eu já sabia Quantas braçadas Eu tinha que dar Qual a frequência Qual o tempo Então Foi uma coisa De muito treino E muito treino mental Também Eu cheguei E no dia E eu falei Bom Hoje O que vai decidir Vai ser O meu psicológico Eu sabia Que eu tinha Treino suficiente Ia ser realmente Respirar Manter a calma E fazer O que eu tinha treinado E interessante Isso que você falou Do treino Você é o tipo De atleta Que o treino O seu trabalho Ali do dia a dia Te dá um pouco De frieza De confiança Para colocar na sua cabeça De repente Não sei se você trabalha Essa parte mental Poxa O tanto que eu treinei Batiu esse índice No treino Não é uma coisa nova Eu não estou buscando Um negócio impossível Vamos ver no que dá Você não é iniciante A gente vai falar Aqui das suas conquistas Isso te ajuda A viver Essa confiança Nos treinos Não, ajuda Ajuda muito Eu pretendo Fazer na competição Na verdade O que eu faço Todo dia treinando Eu faço Bastante simulação Durante o treino De como se eu estivesse Na competição De rotina Acordar Tomar O café da manhã Que eu vou querer Tomar no dia Da competição E fazer a minha ativação Então eu procuro Trabalhar isso No dia a dia Para que nada Seja uma novidade No dia da competição Não, isso é muito importante Acho que a natação Esse ensaio Essa persistência Eu acho que Tem que tomar cuidado Porque não pode ser Um movimento automático Você está ali nadando Tem que contar as braçadas Mas eu acho que Essa confiança Que você tem É muito legal E para atualizar o pessoal Então, Vivi Me corrija São muitos tempos aqui Você cravou 16 minutos e 14 segundos Nos 1500 A prova que você Carimbou o passaporte Até então O melhor índice Era 16 minutos e 32 É isso? E aí você também Superou a Betina Que fez 16 minutos E 17 segundos É mais ou menos É mais ou menos esse Os tempos das adversárias? É Na verdade A gente tinha que Primeira coisa Era bater o índice olímpico Que era 16-32 Na seletiva normal Tiveram três meninas Nadando abaixo do índice A Beatriz Isotti Que fez 16-22 Ana Marcela Que fez 16-25 E a Betina Que fez 16-27 A Ana Marcela Por já estar classificada Na marotona aquática Ela abriu mão De nadar Ao 1500 Então Na verdade Antes de eu nadar Estavam classificadas A Beatriz Isotti E a Betina É verdade A Ana já tinha desistido Na hora Ela mesma falou Que não ia dar Que era muita coisa Bem lembrado Isso Então O meu objetivo Na verdade Pra eu me classificar Eu teria que fazer Abaixo do 16-27 Da Betina Então Como eu fiz Abaixo ainda Da Beatriz Que foi o 16-14 Daí o garantia vale E o índice Desculpa Você fez 16-14 O índice 16-32 É isso? 16-32 Isso Gente Assim Quanto que é 32 Menos 14 Me ajuda na conta aí 18 Cara 18 segundos Na natação É muita coisa Você nadou muito Abaixo do índice Gente Tem gente que bate Ali na parede Junto com o cronô Que vai ali no índice Vivi Você podia ter Ido bem de vagar Que você chegava Lá ainda Incrível isso Gente Muito Muito legal E assim Eu imagino a sua apreensão Porque você tinha Um recorde brasileiro Aí bateram Na seletiva E aí você foi lá E não só garantiu A vaga Mas você falou Vou bater o recorde de novo Tiraram o meu recorde Eu vou lá e vou bater Como é que foi isso Vivi De ter uma marca pessoal Também importante Isso que é legal Quando eu fui Nadar Eu tentei Não pensar muito No que o resultado Ia me trazer Até foi uma frase Que o meu técnico Me falou Antes De eu nadar E falou Mantenha tranquilidade Não pensa Em tudo Que essa prova Tá valendo Pensa em ir lá E fazer o teu melhor Fazer o teu 100% Então Eu fui Com essa expectativa Eu sabia Que eu tinha Condições De fazer esse tempo E Eu fui Pra fazer o meu melhor Eu até fiquei Um pouco impressionada Quando eu cheguei E olhei o placar 16-14 Eu achei Que eu tava Nadando perto De 16-20 Mas Eu sabia Que Que era um tempo Que já tava Dentro de mim Fazia muito tempo E Acho que Nessa prova Eu consegui Colocar ele pra fora Acho não Tenho certeza Outra coisa Vivi Que eu acho Muito interessante Que a gente Tava conversando Aqui antes Da nossa entrevista É que você Representa o mesmo clube Desde Quando você se entende Por gente Na natação Como é que é Representar um clube Que é muito conhecido Conversei com você também Que eu falei Com o Guilherme Todo da Esgrima Que também defende o clube Desde o projeto Verão Esqueci até o ano E Guilherme hoje na Itália Representando o clube Como que é pra você Também Ter essa vivência Dentro de um clube Que você pode Conviver com atletas De outras modalidades Eu acho essa troca Muito legal Queria que você falasse Um pouquinho Do seu clube também É O União É minha segunda casa Eu passo Às vezes Mais tempo No União Do que em casa mesmo E conheço Todo mundo Muita gente Continua no União Me viu Desde pequenininha Viu toda a trajetória Então é muito especial O meu treinador Ele me vê Desde que eu sou Estava lá na escolinha Ele chegou a dar treino Para os meus irmãos Os meus irmãos mais velhos Nadavam E eu ia junto Só para ficar brincando Lá na piscina Enquanto eles treinavam E aí chegou um momento Que eu falei Não Eu quero Eu quero nadar também Aí meus pais Me colocaram na escolinha Eu queria Era três vezes na semana Eu queria ir todo dia Desde pequenininha Eu já queria A empolgada Já era muito empolgada Então realmente Eu tenho um carinho eterno Pelo União Desde sempre E o todo Eu conheço Há muito tempo Ele nadava também Ele chegou Se não me engano Ele chegou a nadar Com meu irmão Então Caramba Gente Eu conheço o todo Já de muito tempo E realmente Ter essa troca De experiência Com Com outros atletas De outros esportes Então ali Na mesma rotina intensa Que um atleta tem Que sabe Como Como não é fácil Então isso é muito gratificante Nossa Que legal Quem diria Que naquela época Ali na piscina Tinham tantos atletas Olímpicos Muito Muito legal Bom Eu quero falar Do Pan também Eu acho que você Teve conquistas Nossa Foi um evento Especial para o Brasil Primeiro que não tinha Pandemia ainda Então Vocês se esbaldaram De aproveitar O Pan de Lima Em 2019 Você Duas medalhas de bronze Vivi nos 800 metros Inédita inclusive E aí subiu no pódio Quando a Marcela Cunha Na maratona aquática Que sensacional Foi um momento De fato muito legal Foi Foi indescritível também Eu estava vindo Do mundial De maratona Nadei na verdade Águas abertas E As provas de piscina No mundial Coreia do Sul né Isso Que foi a seletiva Da maratona aquática Onde eu fiquei De fora da olimpíada Por menos de um segundo Uma prova Que dura Em torno De duas horas Então foi uma frustração Muito grande E eu ter conseguido Dar a volta Por cima Logo depois No Pan Ter conquistado Medalha Tanto na maratona Quanto na piscina Foi uma felicidade Imensa Quatro anos antes Eu estava De fora do Pan Assistindo De casa Com uma vontade Gigante De De estar participando De um Pan americano E não ter ido Só para participar Realmente Mas ter conquistado Duas medalhas Foi uma conquista Muito grande Mas muito legal Esse seu relato Do Pan Muito especial O Brasil Foi muito bem Tem outras conquistas Vivi Que você guarda Com carinho Na sua carreira Tem uma Que eu lembro Agora recentemente Porque foi em 2014 Quando eu fui Para a Olimpíada Da Juventude E foi sensacional Eu lembro Que a delegação Chegou na vila E ficou todo mundo Encantado Com aquela Toda aquela estrutura Acho que o grande sonho De todo atleta É participar De uma Olimpíada E a Olimpíada Da Juventude É uma Olimpíada O único porém É que tem um limite De idade Então a gente foi Com toda Essa estrutura E esse espírito Olímpico E eu lembro Que depois da competição Eu só pensava Nossa caramba Eu quero Eu quero estar aqui de novo Eu quero vivenciar Isso de novo E eu vou trabalhar Muito duro Para que isso aconteça E agora vai acontecer Eu me classifiquei Para os Jogos Olímpicos Então vou ter Essa vivência olímpica De novo E olhar para trás E ver toda Essa trajetória Faça realmente Um filme na cabeça Eu imagino E tem um negócio Que você falou Que é muito legal Do espírito olímpico Infelizmente em Tóquio A gente não vai ter Aquele programa Que eles levam também Jovens atletas Para completar treino Aquelas coisas Mas isso Poxa A Bia do boxe Também foi a mesma coisa Ela que foi Vivenciar a Rio 2016 E é campeão mundial E vai disputar A Olimpíada Como favorita É muito legal Isso Vivi Do movimento olímpico Eu estou Fussando aqui Suas redes sociais Agora Para quem ainda Não segue Vivi Que Vivi tem um Sobrenome difícil Se escreve Jung Blut Só que Não se fala Pronuncia o J O I no lugar do J E não pronuncia o G Então fica aí o Blut Muito chique Agora eu sei falar Vou falar várias vezes Ao longo da entrevista Para provar que eu sei falar Se tiver errado Você finge que está certo Mas Arroba Vivi Jung Blut Vou colocar os créditos Aqui na nossa entrevista E Vivi Toda sorridente Com seu passaporte E escreveu Classificada Para a primeira olimpíada Da carreira Agora Vivi É um saco da entrevista Depois que você sai da água Porque não dá nem tempo De tirar a toca Você está lá todo ofegante Deu tudo na piscina Até que ficar lá Deu aquelas baforadas No microfone Quando eu assisti A seletiva Fui gente Mas de esperar cinco minutos Deixa ele sentar Não tem tempo Teve atleta Que ia nadar outra prova Nem conseguia dar entrevista Depois Porque imagina Aí eu vi essa sua foto Lembrei Falei Nossa deve ser tenso Mas enfim Classificada Para a primeira olimpíada Quando você pensa Nessa menina Gaúcha Que frequenta O Grêmio Náutico União Amiga de toda a galera Pessoal que torce por você Como é que é para você Passar outro A gente já falou De passar filme na cabeça Mas como é que é Esse filme da Olimpíada De imaginar que você vai estar Entre os melhores do mundo Vivi Isso é muito demais Eu confesso que a ficha Ainda não caiu direito Às vezes eu olho Viviane Nadadora Olímpica Eu fico Nossa sou eu mesmo Sabe É um trabalho De muitos anos Eu sempre falo E gosto muito Que é uma gratidão Gigantesca São muitas pessoas Por trás desse trabalho Eu tive o apoio Esse ciclo Foi um ciclo Bem difícil Bem tumultuado Primeiro veio a pandemia Ficou aquela incerteza De vai ter Não vai ter Daí decidiu Que vai ter E aí Estava chegando Perto da seletiva Aqui no Rio Grande do Sul O meu clube Fechou Então eu tive Que treinar no Rio E aí eu fui Para passar uma semana Acabei ficando um mês Aí estava chegando Chegando perto da seletiva Peguei covid Então realmente Foi Bem tumultuado E eu tive O grande apoio Dos meus patrocinadores Do meu clube Do Comitê Olímpico Brasileiro Que me proporcionaram Toda estrutura Para que eu pudesse Estar conquistando Essa vaga Estar treinando Ter uma boa condição De treino Para Trabalhar duro Em busca Desse sonho olímpico E deu tudo certo Meus companheiros De treino também A gente sabe Que É difícil Nadar sozinha Treinar sozinha Então eu estava Fazendo isso Já Há algum tempinho Sentia muita falta Da minha equipe De estar treinando Junto com alguém Eu sempre treinei E sempre gostei De treinar Com gente mais forte Então eu sempre treinava Com os meninos A minha referência Eram os meninos E agora eu voltei A treinar com eles Já dá aquela competitividade A mais De não quero perder Para quem está do meu lado Então é realmente Muito gratificante Olhar para trás E ver que Todo o trabalho Deu certo E está só no começo Ainda vamos falar Sobre seus resultados Na Olimpíada Você vai voltar aqui Depois da Olimpíada Na trilha do pódio Para me contar tudo O que você viveu lá no Japão E você falou muito De equipe De nadar em conjunto Com outros atletas Qual que é o seu panorama Vivi Da seleção brasileira De natação Porque houve uma renovação A gente tem ainda Os grandes medalhões Pessoas que já foram Para a Olimpíada E aí estendo até Para a Ana Marcela Na maratona Os dois meninos Que também vão fazer O pré-olímpico E qual que é o seu panorama Meninas garantindo A vaga no revezamento Que foi muito legal O que você acha Desse pessoal aí Vocês vão nos representar Muito bem lá em Tóquio Vamos Acho que a seleção Está bem preparada E vai continuar treinando Muito nessa reta final Tenho certeza Que é o grande sonho Da maioria que está ali É estar na Olimpíada É brigar por um Seja por uma vaga na final Ou pela melhora do tempo Mas principalmente Em chegar lá E dar o 100% E conseguir Ter a satisfação De tocar na borda E falar Nossa, eu fiz Tudo o que eu pude E eu dei o meu melhor Porque é essa sensação Que o atleta quer De chegar E gostar do que fez Todo mundo ama O que está fazendo Todo mundo ama o esporte E acho que Esse clima olímpico Com certeza Vai ter entre os atletas Essa vontade de sempre Querer mais De treinar mais De buscar ir além Então Isso vai ter de sobra Então na contagem É agressiva Então esse pessoal da natação O Vivi Me diz uma coisa Você já esteve no Japão Em alguma oportunidade A passeio Ou para competir Eu já fui duas vezes Caramba Foram Duas competições Que eu tive Em 2018 A competição Foi no Japão mesmo E em 2019 A gente foi fazer Aclimatação Antes do Mundial Ah é verdade Bem lembrado Nossa Eu estou perdida Com o tempo Na pandemia Perdida com o tempo E com os lugares Que cada um viajou Porque também Um monte de gente Foi para a Missão Europa Mas eu lembro Dessa aclimatação No Mundial Foi bem legal E quais foram As suas impressões Vivi E aí até saindo Um pouco Do âmbito esportivo Você curtiu Se adaptou É longe demais A comida é boa O que você achou Do Japão Nossa Eu gostei muito Eu adorei As pessoas são bem receptivas A cidade onde a gente foi Era impecável Uma cena que me marcou muito A gente ia andando Para a piscina Dava uns 10, 15 minutos E era sempre de manhã Então estava sempre No horário De aula da escola E aí a gente via Um instrutor E eles iam andando Na rua Assim Passando de casa Em casa E as crianças Iam formando Uma fila Atrás do instrutor Todas organizadinhas Comportadinhas Né E olhavam E falavam Nossa Sensacional Sabe Uma cidade Que estava funcionando Muito bem Nos receberam muito bem A gente Foi fazer uma ação Em uma escola E foi muito emocionante As crianças Cantaram uma música Para a gente Então a minha experiência Lá foi incrível Foi sensacional Isso que você relatou É muito japonês Nossa Que o pessoal É muito evoluído É assim Culturalmente É outro pensamento Eles É legal isso Que você falou Porque eles Estimulam a independência Aqui no Brasil O pessoal Mais coruja O pai e a mãe Que é o filho perto E lá Imagina Criança indo para a escola Desse jeito Como você falou Demais Vivi Seguinte Já falamos de Quero falar um pouquinho Mais de Olimpíada A gente entra na nossa Reta final Que eu preciso te liberar Mas tem uma pergunta Que eu fiz Para o cachorrão Que é muito A sua cara também Porque vocês são Piscina Mar Represa Tudo que Onde botar vocês Para nadar E vocês estão nadando E aí ele participou Desse quadro E eu falei Cara você nada Você também Nada 800 1500 O treino é diferente Apesar de ser livre E eu falei Para ele Pô você pensa Em nadar no mar Ele estava louco Para fazer o pré-olímpico Diz que só Não ia bater a agenda Ia nadar lá Na Itália Uma competição E eu repito Essa pergunta Para você Como é que é Essa versatilidade De nadar nas duas provas E de fazer história Também na piscina E fora Nas águas abertas Como é que é Para você viver Eu sou muito dividida Entre a piscina E a maratona Até o ano passado Ano passado Não Até 2019 Eu estava treinando Com foco total Na maratona Mas Eu sempre gostei muito De nadar Tanto a maratona Quanto a piscina O meu sonho Realmente É conseguir Me classificar Nas duas Conseguir nadar Tanto a maratona Quanto a piscina Então Hoje Realmente O meu foco está 100% na piscina 110% na piscina Mas Assim que passar A olimpíada Eu quero Retomar um pouquinho Do lado Maratona aquática E é muito difícil Ter que escolher Entre Entre uma ou outra Eu realmente Fico em cima do muro Não Eu imagino Aquele tipo de pergunta Tipo Sei lá Você prefere pizza ou hambúrguer Seu pai ou sua mãe São coisas que você Pode ser os dois Mais ou menos isso É verdade É bem isso Não Mas que bom Que você gosta E acho que é legal Até para ter um Sair da zona de conforto Né Vivi Assim Não ficar cansada Agora eu vou nadar 800 Não Agora é 1500 Não Vou para Vou para o mar Então assim É muito legal Isso que você falou E por isso Eu te pergunto Como Agora Ficou um pouco Mais fácil Porque você está A 1500 Né Mas assim Como que é também Ter essa questão De trabalhar com a sua comissão De treinar os dois Ao mesmo tempo Que é algo que você Estava fazendo E pelo que você está me falando Talvez faça Para o próximo ciclo olímpico Né Que está logo ali Por sinal Na verdade A base Do treinamento Não muda tanto Assim não O que acaba mudando Um pouco mais É a reta final De preparação Que a gente chama Um pouco mais Específico E quando começa O polimento Né Que Realmente Daí na maratona A gente acaba fazendo Um treino um pouco maior Com uma intensidade menor E para dar as provas De piscina O treino é um pouquinho menor Mas com mais intensidade Então O que muda mesmo É na preparação final Mas Por serem provas De fundo Dá para conciliar Dá para conciliar Abrir as duas Sim Ô Vivi Mas você está sendo Humilde Porque você não enxerga Você está em água aberta Você não enxerga nada Você tem que ter Um senso de direção E aí o povo puxando o pé Porque rola isso Pelo amor de Deus Como o povo gosta De se bater E eu falo isso Porque eu já fiz Prova amadora De um Dois quilômetros E assim É um absurdo Gente Você tem que passar Você tem que prestar atenção No circuito Da boia Não pode Passar Fazer o caminho Do jeito que você quer Aí tem o vento Aí tem a água Então você está sendo boazinha Você está sendo humilde Porque olha Não é fácil não Se eu sofro no amador Imagina vocês Que estão fazendo Distância Olímpica Só dando esses detalhes Porque às vezes o pessoal Que está aqui Nos vendo Ou nos assistindo Não tem a ideia Pô a piscina Tranquilo O que é uma virada Na vida de um nadador É tudo Vivi Pelo amor de Deus Isso não existe Na água aberta Então eu fico assim Nossa Eu fico impressionada Com essa sua Tranquilidade De dizer Ah piscina Beleza Mar Não Vivi Você tem super poder Você e Ana Marcela Alain do Carmo Vocês são outro nível O pessoal É outro nível Vivi Seguinte Vamos só finalizar Falando mais de Olimpíada Como é que estão Os preparativos Agora A reta final A gente está aí Há pouco mais de um mês Para os jogos Você vai embarcar Que dia Como é que estão Seus treinos Está algo mais acelerado Dando mais Essa questão do polimento Que você falou De repente Focando mais no físico Como que está A sua preparação Na reta final Agora que a vaga Já está mais Que garantida Ainda bem É agora Eu já voltei a treinar Na segunda-feira mesmo Tive o domingo De descanso Como você comemora No domingo O que você fez No domingo Nossa Domingo Eu nem estava Acreditando Eu estava Eu tenho Toleram essa lactose Na verdade No domingo Eu falei Hoje O dia É para eu fazer O que eu quiser Vou comer O que eu quiser Já estava Há muito tempo Numa dieta Muito controlada Também Então Domingo Foi o dia Hoje Hoje é o dia Que eu tenho Para aproveitar E fazer o que eu quiser Porque agora É só em agosto Inclusive É verdade E aí A partir de segunda Como que foi Seu calendário Até os jogos Agora O volume de treino Ele volta a subir A gente vai fazer Um ciclo bem reduzido Porque falta Um pouco mais De um mês Não tem Muito O que prolongar Então Como nadadora De fundo O volume Vai ser grande A intensidade Vai cada vez Aumentando mais E agora É muito treino A princípio Eu viajo Dia 16 de julho A gente ainda Está vendo Com toda a comissão Como que vai funcionar Se vão ter Outros atletas Embarcando Na mesma data Então Isso ainda Não está 100% definido E a intenção É eu voltar Para o Rio de Janeiro E dar seguimento Aos treinamentos No Maria Link Mesmo Porque agora Eu estou em Porto Alegre Ah, entendi Aí quando você For para o Rio Você já vai direto Para o Japão do Rio É isso? Isso Ah, entendi Agora Entendi Nossa, Vivi Aí você vai ter que Se despedir da galera Já vai ter que Dar o tchau Final Contar o coração Vou ter que Vou ter que Vou ter que Despedir na família Mas a gente Sabe que é Por uma ótima Causa Então Vai ser uma Despedida Com um tom Gigantesco De felicidade Ah, eu imagino E fora que você já Fez isso na vida Mais de 10 vezes Vai Já está Até acostumada É capaz Que você acalme Sua família Gente Obrigada Estou aí Está tudo bem Não chore Capaz Que você que é atleta Ainda tem que acalmar O pessoal Acho isso muito engraçado É, e a comemoração Mesmo Se Deus quiser Vai ficar para a volta Se Deus quiser Não, Vivi Eu estou apostando Minhas fichas em você Vivi Você não me decepcione Não, viu Estou brincando A gente fala muito De que Nossa, só de participar Da Olimpíada De conseguir se superar Ter um bom resultado Em meia pandemia Nossa, já é uma vitória Né E queria te perguntar O seguinte Eu tenho contato direto Com o pessoal do COB Inclusive ontem Até conversei com o Bichara Com o Rogério Sampaio E eles estão muito preocupados Com essa questão Dos protocolos de vocês Então aumentaram O número de testagem Estão fazendo mais Até do que Meio que o mínimo exigido Né Como é que tem sido Para você também Administrar essa parte mental De pensar Que apesar de Daqui a pouco Estar imunizada Ter que tomar mais cuidado Né Para não perder Uma oportunidade Por causa Infelizmente Né Da doença Ainda que não seja Algo que você escolha Pegar Né Você mesma falou Poxa, já peguei Mesmo tomando todos os cuidados Então como que você está Mantendo o psicológico Para entender Que vai ser diferente Que vocês não vão poder Ficar zanzando por aí Não vai ter torcida estrangeira Como é que você está Trabalhando esse psicológico Vivi? É Com certeza Vai ser uma Olimpíada Bem diferente É Difícil até Da gente imaginar Como pode ser Porque É totalmente atípico Né Essa nossa nova realidade Mas Eu acho que é isso Tomar todos os cuidados Né Continuar com a máscara Higienizar as mãos Então é Cada um fazer a sua parte Não vejo Muito mais O que tem que ser feito Realmente É Se cuidar E Eu não acredito Que eu ficar 100% Atucanada E preocupada Com isso Vá Me ajudar Em alguma coisa Né Eu não relaxei Em momento algum Os cuidados E os protocolos De segurança Estão aí Para a gente Poder ter segurança Né Para que As coisas Possam funcionar bem Legal E como é que você Se imagina Entrando lá Na Vila Olímpica Pegando sua malinha Lá chegando no Japão O que que Você já pensou Nesse momento Assim Vai tirar foto Vai fazer Live no Instagram Vai mandar foto Para a família Ou vai só chorar mesmo Ou não sabe O que vai fazer Nossa Vai ser Sorriso De orelha A orelha Quero curtir Bastante Esse momento Mas Também Vai ser Um momento Que eu vou ter Que ter Muito foco Muita concentração Porque o principal Mesmo É Chegar bem Para nadar 1500 Nossa Você está certíssima Muitos atletas Falam que tem Muitas distrações Nos jogos Porque você se deslumbra É tudo maravilhoso Aí às vezes passa um ídolo Do seu lado E aí você esquece Que você está lá Para fazer a sua prova É legal esse foco Vivi Onde as pessoas Podem te acompanhar Faça uma propaganda De novo Do seu Instagram Com o sobrenome Mais difícil Da delegação brasileira Manda um recado Para os seus fãs Para a sua família Enfim O espaço aqui é seu Para a gente encerrar É Vai estar transmitindo tudo Essa é a nossa Vivi E um dute Que não se fala Como se escreve Vivi Obrigada pela atenção Sei que você está na correria Estamos na torcida E na volta Você está me devendo Mais uma entrevista Para falar sobre a sua experiência Aí você vai me contar O que você fez na Mila Olimpia Se você chorou Se você tirou Uma foto com alguém Então você memoriza Esse momento Que você vai ter que me contar Entendeu? Combinado Pode deixar Obrigada Obrigada a você Na trilha do pódio